Aqui sim, toca a voz. O resto é resto. Chamaram a vinha para o Flux. Será que ela vem? Este é o Adriano Cabanero. Este é o Adriano Cabanero. Oi, 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 oi. Ô, maravilha, oi, oi. Esse sim veio pra fazer a diferença. Oi, 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 que delícia. Vai. Rapidamente ela vai descendo e lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo tá toda, tá, toda, tá, toda, tá, toda, 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 toda se izivindo. Tá toda, toda se izivindo. Essa novinha no meio do fluxo. Tá toda, toda se izivindo. Rapidamente ela vai descendo e lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo, a toda toda se exervina Dá risadinha pra mim, dá risadinha pra mim, dá uma chance novinha Rapidamente ela treme o bumbum, lentamente, lentamente, lentamente uma quicadinha Lentamente, lentamente, lentamente uma quicadinha Hoje ela tá diferente, hoje ela quer se verir Rapidamente ela treme o bumbum, rapidamente ela treme o bumbum Rapidamente ela treme o bumbum, rapidamente ela treme o bumbum Vai, 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 vai Ela tá no baile funk, louca alucinada, treme, treme, treme perante a rapaziada Ela tá no baile funk, nunca alucinada Ela treme, treme, treme perante a rapaziada Este é Zabriano Caballero Essa é a nova dança que as novinhas vai fazer Quando solta o grave o bumbum começa a bater Quando solta o grave o bumbum começa a bater Ela vai jogando, 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 ela vai jogando Aqui sim, toca forte, o resto é o resto Ela vai jogando, 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 ela vai jogando O bumbum começa a bater Novinha vem tremendo, sei que tu é safada Vem tremer na bunda perante a rapaziada Sei que você é danada e gosta de jogar pros caras Vem jogando a bunda perante a rapaziada O movimento que eu te falo, novinha eu te explico Vem jogando a bunda perante os meus amigos Ela vai jogando, 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 ela vai jogando O bumbum começa a bater Ela vai jogando, 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 ela vai jogando Ela vai jogando, 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 o bumbum começa a bater Aqui sim toca forte, o resto é resto Vamos de novo Esse sim veio pra fazer a diferença Ela tá no baile funk, nunca alucinada, treme, treme, treme perante a rapaziada Ela tá no baile funk, nunca alucinada, ela treme, treme, treme perante a rapaziada Essa é a nova dança que as novinhas vai fazer Quando solta o grave o bumbum começa a bater Quando solta o grave o bumbum começa a bater Novinha vem tremendo, sei que tu é safada Vou tremer na bunda perante a rapaziada Sei que você é danada e gosta de jogar pros caras Vem jogando a bunda perante a rapaziada O movimento que eu te falo Novinha eu te explico Aqui sim, toca forte O resto é resto Este é Adriano Caballero Ela gostou do chá de picão E veio me falar de sentimento Mas já que tu quer sentimento Sente a piroca lá dentro Já que tu quer sentimento Toma, sente a piroca lá dentro Já que tu quer sentimento Toma, sente a piroca lá dentro Vai R3 que vai mandar Oi pra toda maluca Sem amor, sem sentimento Então vem sentar com a bunda É nóis que te machuca Tica, 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 truca É nóis que te machuca Te acaba, nossa filha da puta É nóis que te machuca Tica, 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 truca Sem amor, sem sentimento Então vem sentar com a bunda É nóis que te machuca Tica, 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 truca É nóis que te machuca Te acaba, filha da puta Tu bailão de favela É só menos, sem sentimento Quem te pega e quem te come No final da jogada Já posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Kieron Toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque Tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta Tu já Eu nunca tomei, mas eu posso Tomar agora Boca do Brasil Boga Vem catucar meu blog Este é Adriano Caballero Vem catucar meu blog Aqui sim Toca forte O resto é resto Vem catucar meu blog Eu fui catucar seu blog Ele catucou meu blog Caralho, catucar meu blog Caralho, catucar meu blog Caio novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Kieron Toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque Tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta Tu já tomou no blog Eu nunca tomei, mas eu posso Tomar agora Boca do Brasil Boga Vem catucar meu blog Boca do Brasil Boga Vem catucar meu blog Boca do Brasil Boga Vem catucar meu blog Eu fui catucar seu blog Ele catucou meu blog Caralho, catucar meu blog Esse sim veio pra fazer a diferença Esse ex-abriado cabanero Curto com a novinha Que só curte Zé Droguinha Ela podia tá na minha Só que ela não tá na minha Porque ela gosta de Zé Droguinha E eu não sou Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela Eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela Eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor, só que ela não dava valor Prefiri o Zé Droguinha, não curte trabalhador Eu dava valor, só que ela não dava valor Prefiri o Zé Droguinha, não curte trabalhador Esse sim veio pra fazer a diferença Vou virar um Zé Droguinha, que sei que tu gosta Tu curti nessa novinha, tu querendo essa novinha Esse sim veio pra fazer a diferença Esse é o Zé Droguinha, que sei que tu querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Este é o Zé Droguinha, aqui sim, toca forte O resto é resto